A Polícia Militar prendeu agora há pouco cinco pessoas suspeitas de assaltarem a casa de um empresário em Bragança Paulista. As vítimas foram amarradas durante o crime. Heitor Fredo acompanha a ocorrência e tem mais detalhes aqui pra gente. Boa noite, Heitor. Boa noite, Sena. Boa noite a você que acompanha o Bande Cidade. Caso que está sendo apresentado nesse momento no plantão policial da cidade de Bragança Paulista, depois desse assalto que foi registrado na manhã de hoje. Pelo menos cinco homens armados participaram dessa ação, mantendo reféns quatro pessoas de uma família. É um empresário do ramo da carvoaria e nessa família tem uma pessoa cadeirante que também foi amarrada e ameaçada por uma arma de fogo durante toda a ação criminosa. Os banidos levaram joias, dinheiro, objetos pessoais das vítimas e fugiram, também levando imagens do circuito interno da residência. Mas agora há pouco, por volta das cinco da tarde, a Polícia Militar encontrou o suspeito. São cinco pessoas que estão detidas, quatro homens, uma mulher. A mulher dizendo que não faz parte da quadrilha, ela estaria ali por outros motivos, mas também está sendo averiguada. E agora eles estão sendo ouvidos e devem passar em breve por um reconhecimento por parte das vítimas. A polícia também procura na residência onde estavam suspeitos os objetos que foram levados da família. Então, dentro de instantes, a gente pode ter mais desdobramentos ainda dessa ocorrência. Sena? Região Bragantina apresentando uma quantidade aí fora do comum de ocorrências policiais, né, Heitor? Sim, nesse caso, um crime que chocou a cidade é uma família muito conhecida no município. E a violência com que os criminosos agiram também foi impactante. O que a polícia já sabe, Sena, é que a mesma quadrilha esteve um dia antes na residência, tentou invadir o imóvel, mas não conseguiu. Essas imagens já estão com a polícia civil para fazer também o reconhecimento, para saber se são as mesmas pessoas detidas hoje. Inclusive, ajudaram a polícia militar a fazer a localização através de placa de veículo e também do serviço de inteligência. Como eles não conseguiram invadir a casa no final da noite, aproveitaram a manhã de hoje com a família saindo para trabalhar para poder invadir o imóvel. E o relato passado para os policiais é de que nesses minutos que as pessoas ficaram amarradas, sendo mantidas reféns, com armas apontadas para a cabeça, pareciam horas e foram cenas difíceis de esquecer para essas vítimas. É, não deve ser fácil, não. Muito obrigado, Heitor, pelas informações. Boa noite para você.